Será que eu já tenho pronto lá na base? Deixa eu só ver como é que tá ficando aqui É, depois eu tenho que plantar mais árvores para lá e espalhar as outras Mas se eu já tiver tora de pinheiro, então não preciso ficar quebrando Essa base aqui vai demorar um pouco para ficar pronta galera Porque eu ainda não decidi como é que eu vou fazer ela, se eu vou fazer no estilo futurista ou medieval Mas acho que vai ser medieval mesmo Ah, eu tenho bastante aqui Já vamos transformar em tábua Eu vou levar para lá porque aí eu já tenho mais do que o que eu posso carregar Chuva e a noite no Minecraft são duas coisas que demoram muito para passar Mas enquanto eu estiver lá dentro eu estou tranquilo Chuva não faz mal não Isso aqui sai por enquanto Esse aqui é o sapão de pinheiro Tá, já fica aqui porque eu vou fazer mais Será que já é suficiente? Não sei Eu acho que vai ser sim Ah, tem que fazer mais escadas Vamos transformar tudo em tábua Deixa eu ver aqui Foi tudo? Não, agora foi E para fazer escada Mais um e o resto vai ser de alçapão Que laje, o que? Laje eu vou ter que fazer de pedra Vou deixar algumas tábuas também porque se precisar Deixa eu comer aqui É, eu vou começar por fora então Porque aí teve um monte de lugar que eu não fiz por fora Um monte de partes Não, aquele meio ali não vai caber não Porque só cabe de um lado e vai ficar feio Então é melhor deixar o meio sem nada Depois eu boto um negócio ali Isso aqui, vamos botar isso aqui Só para completar É, não fica perfeito Mas também não vai ficar muito esquisito não Se você quer fazer uma coisa padronizada Você tem que fazer em toda a extensão dele, né? Ah, depois eu mostro lá em cima como é que tá Tá ficando da hora, vocês vão ver Vai ter uns três ou quatro pisos É, três ou quatro andares, né? Seria De altura Olha o Nomad aí Ele vai em tudo quanto é lugar que eu vou Pô, tiraram o botãozinho dali Vacilo, hein? É, já sei quem foi Foi o Endemon Que nada, não esqueci de botar não Coloquei em todos É, eu falei que é por fora Já tô indo por dentro de novo Vamos por fora primeiro E aí depois a gente faz os de dentro Não, agora eu fiz alçapão Para deixar de reserva aqui Não é possível que acabe, não Beleza, vamos fazer aquela nossa famosa Timelapse É, depois eu amo isso aqui Vamos fazer a Timelapse, então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. De bloco de pedra. Tem que ver se eu vou ter isso aí também. Tijolo de pedra. Eu vou ter que pegar tijolo de pedra e pedregulho. Isso aqui vem junto também. Ah, esse aqui. Não, mas eu só tenho uma, depois eu faço. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tenho mais tijolo de pedra e pedregulho aqui. Cascalho não, pedregulho. Tijolo de pedra. Não. Deixa eu corrigir aqueles outros pequenos erros que eu tinha visto e que eu não corrigi ainda. Que vem pra cá. Eu tenho um daime? Não. Vamos pegar também. Ah, eu não deixei aqui não? Ah, foi aqui. Vai ter mais cerca aqui, ó. Mais uma. Vai precisar de quatro. Tá, depois eu faço isso aí. Porque já que ali no meio não pode colocar o alçapão, eu posso fazer assim, ó. São quatro locais desses aí e dá pra fazer. Agora eu tenho que vir aquele outro que não tinha o botão que tinha um arrancado. aqui. Ou ainda não, aposto. Tá aqui. Não. Vai. Aqui. É porque são dois, né? Será que ali do outro lado também tem? Eu tenho que fazer cerca. A cada detalhe tem que estar bom, né? Deixa eu ver se esse lado aqui também tem os dois. Não, mas deveria, né? Tá, depois eu corrijo isso aqui. Só quero ver se todos esses daqui tem botão. Tá, os de cima são os principais. Tudo tem botão, um tom. Ué, não abre não? Aí abriu. Eu vou fazer cerca. Eu vou precisar de graveto, né? Deixa eu pegar alguns gravetos aqui. Ai, como assim não faz graveto? Aqui. Devolvo essa coisa aqui. Isso aqui eu também não vou precisar. Agora eu acho que eu já tenho... Ah não, mas eu tenho que fazer cerca de coisa lá. Isso aqui eu não vou precisar agora. Vamos pegar a madeira que eu vou precisar então. Aqui. Agora eu posso fazer cerca. Ah, não é aqui não? É nesse. Ah, não era cerca de pinheiro que eu queria não. Tá tudo bem, não tem problema não. Essas daqui são suficientes. Eu vou fazer igual aquele lá. Todo canto que não tiver como colocar a porta, ó. Vou botar essa cerca aqui. Ah, ficou mais ou menos esquisito. Se bem que eu podia tirar esse aqui também que tá errado, né? Pronto, ó. Agora ficou legal. Eu quero ver se tem dessa daqui também aqui pro lado de fora. Se tiver uma, se não... A gente vai fazer só os dois que tem mesmo. Aqui não, beleza. É melhor até que não tem. Tá juntando o cavalo ali. Eles sabem que é pra ele, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou ver se ainda dá tempo de eu fazer um negócio de fogo azul pra vocês. Opa, aqui tá faltando um negócio, né? Tá, deixa eu só corrigir isso aqui. Pronto. Aí aqui vai ser isso. Vou precisar de tora, escada, escada eu já tenho. Duas toras e um botão. É, tem que ficar tudo no padrão, né? Dora. Isso aqui pode sair também. Isso aqui também. Cadê botão? Isso aqui eu não vou precisar agora. Isso aqui de madeira também não. É, deixa todo o negócio de madeira assim pra deixar. Que não vai precisar agora. O potencial aqui deve ter espaço. Ó, aqui a madeira eu não vou precisar. Vou precisar de duas toras e um botão. Ali eu vou ter que quebrar essa escada pra poder colocar a tora. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora tá no padrão. Beleza, vamos deixar os itens de madeira e vamos atrás de mais itens de pedra que a gente precisa pra cá. Eu vou precisar de laje, né? Pra subir as laterais das baias dos cavalos. Tijolo, eu não sei se eu tenho. Aqui é cascalho. Pedregulho. Ah, eu tô procurando no lugar errado. Fica na nossa fornalha industrial ali. Perto dos negócios coloridos. Aqui nós não queremos. A gente tem beni menos. Também. Ou ecrez. Pertsюсь. Eu estou procurando de pedra örtir deles. municipality… Eu vouWhoise. Tchau.